Tá na hora de avaliar pra vocês, Braid Anniversary Edition. Braid foi um dos primeiros jogos indies, cara, principalmente carregando o termo indie. E ele tá de volta com visuais aprimorados e várias outras melhorias. E basicamente é um jogo que continua incrível. O jogo é um puzzle que mexe com o tempo, e de diversas formas ele faz isso de maneira muito criativa. Tipo, você pode fazer um objeto voltar no tempo, você pode fazer o cenário voltar no tempo e um objeto não. Você pode voltar no tempo e o cenário ficar lá, esse tipo de coisa. É um jogo que deve ser bem difícil de programar, inclusive, tá? Cada um indo no jogo trabalha um conceito diferente nas suas fases. E progressivamente, conceitos cada vez mais complexos. Braid é um jogo difícil, tá? No começo, ele é difícil de saber o que você tem que fazer. E próximo ao final do jogo, a execução do que você tem que fazer também começa a ficar difícil. Se você quer um puzzle ou plataforma difícil, mesmo em 2024, só que justo e muito criativo e muito inteligente, esse aqui é uma das melhores recomendações desse ano. Porque ele é um jogo genial, ele é muito bem executado e ele é muito desafiador. E ele ficou numa versão bem bonita agora nessa Anniversary Edition. Mesmo sendo um relançamento muitos anos depois, Braid novamente venceu o tempo. E essa é a frase de efeito que eu tenho pra vocês aqui nessa análise, tá? Em termos de preço versus qualidade, a gente avalia que é um preço justo pela qualidade dele, tá? A performance tá 5 de 5 e os pontos de destaque, cara, vão para melhor remake e melhor jogo de puzzle e plataforma. Inclusive, já anuncio aqui pra vocês que devido à quantidade de jogos puzzle, tipo Lorelay e The Laser Eyes e da subdivisão puzzle-plataforma, tipo Mario vs. Donkey Kong e o Braid, a gente vai separar essas duas categorias no Coelho Awards no final do ano, tá? Puzzle e puzzle e plataforma vão ser categorias diferentes desse ano. Sempre que a gente tem um subgênero se destacando entre os outros gêneros de jogos em um determinado ano no Nintendo Switch, a gente faz isso pra que eles possam brilhar por conta própria e vocês possam conhecer os melhores nesses gêneros, tá? É um trabalho que a gente faz aqui na equipe, que a nossa missão é ajudar vocês a tirar o melhor proveito do videogame de vocês. E a nossa missão, cara, é tentar pelo menos fazer o melhor trabalho de cobertura dos games de Nintendo Switch que a gente consegue, tá bom? Tudo por vocês, galera. Finalizando aqui um pouco sobre Braid, o final desse jogo é absolutamente surpreendente, é tipo um daqueles finais que ficam marcados na história dos videogames e que todo mundo se lembra pelo plot twist e a hora que você percebe aquela coisa, então, se você não jogou esse jogo aqui, cara, jogue. Braid vale a pena. E a tier da experiência geral que tivemos com Braid é tier a mais.